Nas imagens, dois homens e uma mulher aparecem arrombando a porta do açougue que fica no Jardim Novo Mundo. Os dois homens forçam a estrutura até abrir e a mulher entra. O estabelecimento é do Marcos Aurélio, que acumula prejuízo já com o segundo furto em menos de um ano. Primeira vez que eles arrebentaram a porta aqui, me levaram a balança nova, não tinha nem terminado de pagar. E a segunda vez foi do mesmo jeito, inclusive foi no mesmo rumo da porta, a porta do meio aqui. Arrebentaram a porta e entraram. Primeira vez foi a balança de R$ 4.500, não é? A gente tinha terminado de pagar ela, agora a segunda foi de R$ 2.500. Além do prejuízo com o equipamento, ele precisou reforçar a porta que ficou amassada e agora está investindo em mais segurança. Teve de reforçar as portas, gastamos bastante nelas e agora vai ter de gastar mais ainda para fazer um sistema do alarme. No dia do crime, os bandidos levaram uma balança como aquela ali. Ela pesa cerca de 5 quilos e é fácil de ser transportada por uma pessoa. Por conta do alto valor agregado para um equipamento relativamente pequeno, a balança tem sido cada vez mais o alvo principal dos furtos aos açougues. Uma balança nova dessa hoje, ela vai custar em torno de R$ 7 a R$ 10 mil, né? Então assim, ela certamente tem interessados no mercado, receptadores, que adquirem para passar por um preço, digamos assim, menor no mercado. O estabelecimento do Silvio também já foi furtado. E olha que tem câmera até do lado de fora. O objetivo dos bandidos, uma balança. Nós tivemos há pouco tempo atrás uma balança dessa, que tínhamos adquirido há pouco tempo, um valor de R$ 7 mil e alguma coisa. Nós tivemos a loja arrombada. Com toda essa segurança, foi arrombada e foi furtada essa balança. Para os dois comerciantes, uma fiscalização na compra e venda desse produto já ajudaria a evitar esse tipo de crime, uma vez que o número de série do equipamento e a nota fiscal poderiam ser analisados. Ir atrás daqueles que recebem essa mercadoria e recolocam no mercado. Eu acho que seria o caminho mais viável. Uma, como é que eu falo, uma investigação maior nos casos que acontecem, né? Para que a gente possa desmontar essa quadrilha ou esse pessoal que vem atacando as empresas açougues. Eles também pedem mais policiamento na região. A gente agora já deita preocupado com o que vai acontecer no comércio da gente. O balanço agora ainda está levando para casa. Não tem como. Deixar dentro começa. A gente fecha e já leva ela para casa.